E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Nós entramos na tua presença neste instante, meu Pai querido e amado. Nós entramos na fé, na certeza de que os teus ouvidos estão atentos às nossas súplicas, mesmo não merecendo. É verdade que a gente não merece nada, mas quando nós apresentamos a fé, na tua palavra, quando nós colocamos fé na tua palavra, quando nós usamos os recursos que nós temos, que é a fé, especialmente a fé, naquilo que o Senhor prometeu, Então, essa fé nos justifica, nos justifica, torna-nos merecedores diante de ti. Esse é o grande poder da fé. É o grande poder da tua misericórdia, meu Pai. Ó poderoso de Israel, Venha, então, ao encontro dos nossos clamores, das nossas necessidades, aflições. Porque nós sabemos que o teu trono está nos céus. E é um trono de justiça. Mas também o Senhor tem os teus olhos fitos aqui embaixo na terra. Porque tu disseste, eu habito no alto e santo lugar. Mas eu habito também com o contrito, o abatido, o aflito. E quando nós nos reunimos, como só ia acontecer diariamente, nós nos reunimos nessa fé, nesse espírito da tua compaixão. Inclusive, há pessoas que oram comigo neste momento, que estão atrás das grades. Pessoas que fizeram mal à sociedade, e às vezes nem fizeram. Foram jogadas lá por conta da injustiça. Mas, seja de uma forma ou de outra, ela está lá orando conosco neste momento. Não somente ela, mas também tantas outras pessoas, nos hospitais, nas clínicas, debaixo dos viadutos, nas favelas, nos lugares mais ermos, difíceis, e sejam em barracos ou mesmo em palácios, o Senhor não faz acepção de pessoas, pobres, ricos, miseráveis, não importa, não importa quem são as pessoas, mas as almas. Quem são essas almas que te clamam? Quem são essas almas que te invocam? E por conta da tua compaixão enorme, então há a resposta. Algumas pessoas recebem resposta instantaneamente, outras têm o seu tempo certo. A gente tem pedidos que temos feito há anos e ainda não foram atendidos, porque com certeza o Senhor tem o momento certo. Jesus poderia ter vindo a este mundo antes do dia que Ele nasceu, mas Ele veio no dia certo, no momento certo, na hora certa. porque o Senhor tem os teus planos, meu Pai, perfeitamente definidos. Nada, nada acontece pela tua vontade, antes e nem depois, mas na hora certa. O Senhor Jesus poderia vir a este mundo arrebatar a sua igreja agora mesmo, neste instante. Mas não. Ele vem no dia certo, no momento certo, no tempo exato. Então, meu Pai, nos confortamos em saber disso, em saber que, apesar dos pedidos que apresentamos a ti não serem todos atendidos instantaneamente, mas nós sabemos que o Senhor com certeza vai respondê-los, porque o Senhor é Deus de resposta, é Deus de ação. Afinal de contas, o Senhor não foi feito de barro, de pau, de metal. O Senhor tem boca que fala, tem ouvidos que ouve, tem pernas que andam, o Senhor tem mãos que apalpam. O Senhor, o Senhor Deus. O Senhor é um Deus vivo e que atenta para a súplica daqueles que te invocam com sinceridade, com fé. Eu sei, meu Senhor, que há casos urgentes, há necessidades urgentes. Então, eu te peço, atenta para essas pessoas cujas necessidades são desesperadoras. Há pessoas que estão se afogando e elas não têm tempo para esperar. Elas não podem esperar. Ou o Senhor age para salvá-las, ou então elas morrem. então eu peço que o Senhor venha ao encontro especialmente dessas criaturas que estão verdadeiramente desesperadas. pessoas, pessoas que estão dando os seus últimos suspiros. Estende a tua mão poderosa, meu amado Pai, para salvá-las pelas tuas compaixões, pela tua misericórdia, pelo teu poder. em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, venha ao encontro de todos os que me ouvem, daqueles que estão gemendo nos leitos de dor, nos hospitais, nas clínicas, ainda que estejam nos corredores dos hospitais jogados como indigentes. Há pessoas que estão ocupando macas nos corredores dos hospitais. Não tem nem quarto para elas. Então estão nos corredores gritando, gemendo e ninguém ouve. Não há enfermeiros suficientes. Não há médicos. Não há assistência alguma. Elas foram jogadas lá. Há outras que não estão nem em macas, estão deitadas no chão puro mesmo, junto das escadas, aguardando uma atenção de alguém. Ó, meu Senhor, envia alguém para essa criatura que me ouve. Envia alguém que com compaixão venha ajudá-la. O Senhor enviou anjos no passado para salvar os Teus servos. Envia anjos agora nesses lugares ermos, sombrios, tristes, desesperadores para salvar aqueles que têm fé em Ti, que ainda esperam em Ti, que aguardam por Ti, que apesar dos pesares, estão esperando que o Senhor venha se manifestar. Eu peço por essas criaturas que estão vivendo assim, vivendo um pedacinho do inferno. Meu Pai, estende a Tua mão. Jesus foi no inferno, Ele foi no inferno e tomou a chave da morte da mão de Satanás. Eu peço que o Senhor envie anjos agora para cobrar a vida que essas criaturas têm direito e fazê-las livres, meu Pai, dessa maldição, dessa doença, dessa enfermidade, dessa peste perniciosa, dessas injustiças sociais que o nosso país tem sido vítima ao longo das décadas. Ó, meu amado Deus, venha em socorro do povo brasileiro, venha socorrer este povo tão aflito, tão aflito, tão desesperado. Livra o meu Pai das amarrações, das religiões, das filosofias, dos enganos, das mentiras, da idolatria. Livra-os, meu Pai, desse tormento que aí está. Porque se o Senhor não atendê-lo, quem o atenderá? Nós temos pregado a tua palavra, ensinado a tua palavra, nós temos procurado dar a tua palavra para todos, mas nem todos têm ouvidos para ouvir. Mas aqueles que têm tido ouvidos e têm ouvido, cumpra-se as tuas promessas e faça possível o que até então tem sido impossível. Eu te peço, meu Pai, pela compaixão do Senhor, em nome do teu filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. e todos os que creem digam amém e graças a Deus. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, dor, nunca faltaste, não como eras, tu sempre será. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, que após ele não pensam em ti. o atencei, Jesus, tentai me guardar. Tu és fiel, Senhor, fiel, é valido. Fures e frutos, montanhas e mares, Só lua, estrelas no céu a brilhar Tudo fria, sinal, terra e cruzares Todo universo vem, pois te louvar Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Tiago, Tiago, eu sou sem fim Tu abençoe, Jesus Tenta e cruzares Tu és fiel, Senhor Tenta e cruzares Doce esperança Desfrutarei do Teu rico favor Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor tecnológico e egoísta, as pessoas estão cada vez mais sedentas em busca de paz, mas não sabem como encontrá-la. Assim como a água é essencial para que o corpo se mantenha revigorado, o Espírito Santo é indispensável para que você seja um verdadeiro vencedor e encontre essa tão sonhada paz. Quando o Espírito de Deus é derramado na vida de uma pessoa, ele passa a conduzir os seus pensamentos, sentimentos, emoções, ações e reações. E nada melhor que viver 21 dias na busca da perfeita natureza divina, o Espírito Santo. Vem aí, jejum de Daniel. 21 dias, desconectado do mundo e de informações seculares. Vamos mergulhar no oceano do Espírito. Participe do jejum de Daniel. Abstenha-se de redes sociais, televisão, música e literatura secular e tenha uma real experiência com o Espírito Santo. Serão 21 dias gloriosos. Jejum de Daniel. De 14 de agosto a 3 de setembro. 21 dias desconectado do mundo e conectado com o Espírito de Deus. Nesses 21 dias, a partir da segunda-feira que vem, nós estaremos mergulhando nossas vidas no Espírito de Deus. Agora, preste atenção, minha amiga, meu amigo ouvinte. Eu sei que é sacrifício. Mas não é sacrifício que não se possa atender. Porque é um sacrifício que não envolve dinheiro, que não envolve você deixar de comer nem de beber. mas um sacrifício que envolve informações. Informações do mundo. Informações do esporte. Informações seculares em geral. Você perde 21 dias do mundo. Você vira as costas para o mundo. Você se isola do mundo 21 dias. Durante 21 dias. Mas quando você voltar desses 21 dias, você vai ter suficientemente forças, coragem, sobretudo tranquilidade, paz, para enfrentar o mundo e vencê-lo. Porque quando se recebe o Espírito de Deus, se recebe a mente de Deus. Quando se recebe o Espírito de Deus, se recebe a coroa da vida. Quando se recebe o Espírito de Deus, se recebe a coroa do azeite, da unção do Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Então, esses 21 dias serão 21 dias de total, completo isolamento do mundo, inclusive de amizades que não têm nada a ver com a sua fé. Você vai abster-se de tudo o que diz respeito a este mundo, tudo o que diz respeito a assuntos deste mundo. E vai focar a sua mente, o seu ser, nas promessas de Deus. E é claro, 21 dias longe do pecado, você vai estar preparado para receber o Espírito de Deus. Aliás, você sabe, ninguém pega um copo de água suja, ou um copo sujo para beber água limpa, primeiro você tem que lavar, né? Lavar bem este copo para poder colocar água limpa, pura, não é? Então, assim também é com respeito ao Espírito de Deus. Durante 21 dias, nós estaremos lavando o nosso ser espiritualmente falando, tomando um banho espiritual, preparando o corpo para a vinda, a descida do Espírito Santo. Serão 21 dias de sacrifício, sim, mas serão 21 dias que você vai perder na vida, para este mundo, mas vai ganhar para toda a eternidade. Toda a eternidade. Essa que é a realidade. O Espírito Santo é o melhor que Deus nos tem dado nestes dias, para que nós possamos alcançar a plenitude da vida que Ele promete na Sua Santa Palavra. Então, o que você acha? O que você acha dessa proposta? A partir de segunda-feira que vem, até o dia 3 de setembro, 21 dias de mergulho no reino de Deus, no mar do Espírito Santo. Graças a Deus. Quanta gente gasta O que tem e o que não tem Por um momento de glória Tentando ser alguém Roupa nova, academia Botique e cirurgia Deitando em qualquer cama Por dinheiro ou pela fama Vida passa Vida passa e chega o dia Que a pessoa fica só Que a gente feche os olhos E a carne volta ao pó E na escuridão profunda Onde tudo se acalma Vem a última pergunta Pra onde vai a sua alma De que vale ganhar o mundo inteiro Se não há dinheiro Que cumpre a eternidade De que vale tanto orgulho e vaidade Se na hora da verdade Você perder a salvação E a pergunta permanece E você tem que responder Pra onde vai a sua alma Pra onde vai você De que vale ganhar o mundo inteiro Se não há dinheiro Que cumpre a eternidade De que vale tanto orgulho e vaidade Se na hora da verdade Você perder a salvação E a pergunta permanece E você tem que responder Pra onde vai a sua alma Pra onde vai você De que vale ganhar o mundo inteiro Se não há dinheiro Que cumpre a eternidade De que vale tanto orgulho e vaidade Se na hora da verdade Você perder a salvação Muito bacana essa canção Muito bacana Muito expressível Porque ela fala a verdade Que muita gente não quer ouvir Nós vamos ouvir agora Testemunhos de pessoas Que receberam o Espírito Santo Que receberam o batismo Com o Espírito Santo Que receberam o selo de Deus Você sabe que o batismo Com o Espírito Santo É o selo de Deus Selo de Deus É a marca de Deus É o carimbo de Deus Na vida daqueles que Serão salvos Então Vale a pena você Trabalhar, lutar Para participar desse jejum De Daniel A partir de Segunda-feira que vem Nós vamos então Ouvir testemunhos De pessoas Que Por conta De imposição de mãos Foram Batizadas com o Espírito Santo Vamos ouvi-las Meu nome é Maíra Eu cheguei na igreja Com muitos problemas Eu comecei a ter Muitas dores de cabeça Quando eu fui fazer Os exames Que eu fui ver Eu estava com Um princípio de coágulo Na minha cabeça E eu tive um princípio De AVC Devido a esse coágulo Meu pai bebia Tinha muitas brigas Minha mãe Ela tinha muita depressão Então isso acarretava Muitos problemas No meu lar Na minha família Trazia tristeza Dentro de mim E frequentando as reuniões Eu comecei a usar a minha fé Aprender como usar a minha fé E cada reunião que eu ia Sempre recebia a oração De imposição de mãos Dos pastores Dos obreiros Então aquele peso Que existe em mim Aquela tristeza Aquele vazio Até mesmo os problemas Que eu passava Que eu enfrentava Eu comecei a ter força Para lutar contra aqueles problemas Aí eu comecei a fazer a corrente Pela minha cura Para que esse problema Venha a ser resolvido Então todas as sextas-feiras Toda reunião que eu ia O pastor impunha as mãos Sobre a minha cabeça E ali ele determinava a cura E eu fui curada Quando eu voltei E repeti os exames Já não existia mais nada Mas faltava o principal Que era o novo nascimento Que era o batismo Com o Espírito Santo Para completar a minha vida Então eu vinha já buscando Durante um tempo Fazendo propósito Orando Eu desejava muito o Espírito Santo Eu almejava muito por ele Porque ele é que traria Essa felicidade Então numa vigília Eu estava buscando E o pastor perguntou Quem não tinha o Espírito Santo Para ir lá na frente do altar E eu fui uma das primeiras Porque eu desejava muito ter ele E quando eu cheguei Na frente do altar O pastor impôs as mãos Sobre o alto da minha cabeça E ele determinou O recebimento do Espírito Santo E foi quando ali Naquele momento Eu tive meu encontro com Deus Ali eu tive um gozo Na minha alma Uma alegria Que imundou o meu ser A paz de Deus Entrou dentro de mim E logo após Eu recebi o Espírito Santo Então assim O que faltava Foi preenchido Que era O Espírito Santo Dentro de mim E após esse dia Eu me tornei Uma mulher forte Uma mulher mais corajosa Hoje O que me mantém na fé O que me mantém Na presença de Deus É o Espírito Santo Porque lutas Dificuldades A gente vai enfrentar Mas com ele A gente vence Todas elas Então hoje Eu sou completa Hoje eu sou muito abençoada Hoje eu tenho uma família Abençoada Em todos os sentidos A minha vida Ela é completa Em todos os sentidos E foi através Da imposição de mãos Que eu fui liberta Fui curada E tive A maior riqueza Que foi o recebimento Do Espírito Santo Graças a Deus Você vê que Quando a pessoa Recebe o Espírito Santo Então o Espírito de enfermidade Sai fora Aliás A libertação de uma pessoa Depende do Espírito Santo A pessoa não é liberta Quando o Espírito imundo Sai do corpo dela Mas quando O Espírito de Deus Entra na vida dela Isso é muito importante Importantíssimo Inclusive Jesus disse Se impuseres as mãos Sobre os enfermos Eles ficarão curados Você que é enfermo Venha na Igreja Universal Porque serão impostas As mãos Sobre a sua cabeça Pura e simplesmente Em obediência A palavra de Jesus E a cura Vai vir de Deus Então esses dias Essa semana Toda Imposição de mãos Todos os dias Para aqueles Que estão buscando Buscando soluções Buscando a benção De Deus Vamos ouvir mais E mais testemunhos De pessoas Que têm sido abençoadas Por conta de terem recebido O Espírito de Deus Vamos ouvi-los Meu nome é Thais Eu tenho 28 anos E cheguei na igreja Com vários problemas Tanto sentimentais Quanto financeiro Na família E ouvindo a palavra Comecei a me alimentar Espiritualmente E é onde eu tive a consciência De querer me batizar Nas águas Me batizei nas águas E ali Minha vida começou a andar Começou a fluir As coisas começaram a fluir Onde me casei Onde a minha vida financeira Melhorou Minha família também Começou a ser restaurada Meus irmãos e tudo Foi nesse casamento Que eu tive uma Grande decepção amorosa Onde acabou E eu não tive estrutura Para continuar Então depois que Eu me frustrei Nesse casamento Eu comecei a deixar de lado O alimento espiritual Que era ler a Bíblia Eu entrava muito No blog do Bispo Parei de entrar Ir na igreja Já não ia mais As pessoas me ligavam Eu não atendia Eu não queria saber Eu comecei A virar as costas Para Deus Para as coisas de Deus Eu comecei a Cair espiritualmente Isso já estava acontecendo Já estava acontecendo há um tempo Só que dali em diante Daquela frustração em diante Só foi um pé a mais Para eu poder me afastar Foi onde eu me vi sozinha Me vi desamparada E caí Comecei a ter amizades De outro Que não tinha nada a ver comigo Pessoas que Totalmente diferente De mim Aí comecei a me vestir Diferente Comecei a gostar Do estilo de roupa Que nunca Eu nunca iria usar Então comecei a frequentar baladas Comecei a frequentar Funks Comecei a viajar Comecei a beber Coisa que eu Não bebia Achava Ridícula Abominação Uma pessoa beber Então Mas eu comecei a beber E comecei a No meu exterior Eu estava feliz Mas dentro de mim Eu estava quebrada Foi quando Um dia eu estando Trabalhando Eu sofri Um acidente No trabalho Eu caí de uma altura E fui levada Das preces ao hospital Dentro do hospital Eu comecei Começou a passar Literalmente Um filme Na minha cabeça Porque eu estava Desacordada Deitada Na verdade Não desacordada Total Mas eu tinha consciência E eu Estava passando Um filme Na minha cabeça Assim De quando Eu tinha me batizado Nas águas A aliança Que eu fiz com Deus E Aquilo Voltou muito Forte Dentro de mim Aquela voz Volta Aqui não é o teu lugar Eu te escolhi Aqui não é o teu lugar Volta E saindo do hospital Eu fui Para a igreja Buscar a Deus E ali Eu procurei a ajuda Fui humilde De procurar ajuda E foi onde Eu fui ajudada E retornei Para os braços De Deus Logo eu me entreguei De corpo Alma Me dediquei Total Para poder Ter o batismo Com o Espírito Santo E logo eu fui Selada Com o Espírito Santo E é onde A alegria Verdadeira Ocupou O espaço vazio Que antes Era das baladas Das bebidas Agora Estava sendo Preenchido Pelo Espírito Santo E tudo isso Que aconteceu Foi depois Que eu voltei Eu não preciso mais De balada De festas Para preencher Meu vazio Hoje eu tenho Espírito Santo As pessoas Vêem a diferença No meu rosto No meu olhar Hoje eu tenho Uma alegria De viver Hoje eu tenho Planos Eu tenho sonhos Eu tenho objetivos Traçados Para mim Isso para mim Não tem preço Não tem valor Para mim É o que mais importa É o que está Dentro de mim O espiritual O espírito Que está dentro de mim Meu nome é Juliana Eu cheguei na Universal Com muitos problemas Com uma vida conturbada Eu tinha um vício Das drogas Era viciada Em cocaína Tive problema De saúde Uma gastrite crônica E quando eu cheguei Eu fui orientada A fazer as correntes Para me libertar De esses problemas Das angústias Do vício E nessas correntes Colocava a mão Os obreiros Colocavam a mão Na minha cabeça Os pastores E isso fez com que Eu fosse liberta De tudo isso Dos vícios Eu perdi o desejo Das drogas Fui curada Da gastrite Que era crônica E ficava E ficava até Três dias No hospital Então Toda aquela Angústia Aquela tristeza Que tinha Em mim Saiu Então eu fiquei Livre de tudo isso E daí Então Eu comecei a buscar Para ter um encontro Com Deus Para ter o Espírito Santo Então Eu fui buscando Eu ia nas correntes Eu fazia todos os propósitos Tinham correntes Que eram Além daquelas De quarta-feira De domingo Então eu buscava Então eu me dedicava A fazer um esforço Sacrifício Para eu Poder Ser selada Com o Espírito Santo E Enfim Chegou o grande dia Teve um dia Que eu saí De casa Determinada E falei Hoje eu vou ter Esse selo Porque eu vinha buscando Com Eu tinha Aquele desejo Dentro de mim Então eu falei Hoje eu vou sair de lá Com o Espírito Santo E Durante a reunião Uma reunião Especial Nós estávamos buscando E No meio da reunião Havia a imposição de mãos Dos pastores E nesse momento Houve um grande milagre Ali eu fui selada Com o Espírito Santo Ali eu tive a certeza Do meu batismo Com o Espírito Santo E Tudo mudou Eu fiquei diferente Em tudo na minha vida Isso aconteceu Há 13 anos E Nesses 13 anos De lá pra cá Tudo que eu sou Tudo que eu faço Hoje É Pela bênção De ter recebido O Espírito Santo Porque Eu sou forte Eu sou corajosa Eu saio com determinação Eu acordo Com determinação Com a certeza De que aquele dia Vai ser uma bênção De que Tem lutas Tem dificuldades Mas nós vamos vencer Então a minha casa Hoje é uma bênção Eu tenho paz Eu tenho alegria Eu tenho felicidade Então tudo isso Faz parte do meu dia a dia Foi pela imposição de mãos Que eu fui liberta Que eu fui curada Que eu fui livre De todos os males Que tinha na minha vida E através da imposição de mãos Foi que eu recebi O milagre De ter sido selada Com o Espírito Santo De ter tido o batismo Com o Espírito Santo Meu nome é Alê Eu tenho 42 anos Eu sou empresária No ramo de semijóias E acessórios feminino E antes de eu chegar Na igreja universal Eu tinha uma vida Bem destruída Eu era uma pessoa Que eu gostava Tudo que o mundo Mostrava Me atraía E aí depois Eu fui procurar Ajuda Na casa de encosto Porque eu estava Com a vida destruída Sentimentalmente E chegando lá Foi onde Desabou tudo de vez E um certo dia Uma amiga minha De uma outra denominação Só que ela Frequentava essa denominação Mas ela Acreditava Ela e a família dela Que libertação Era só na igreja universal Do reino de Deus E ela estava Possessa Com espíritos Malignos E a mãe dela Pediu para me Acompanhar ela Aqui Como ela era Minha melhor amiga Na época A mãe dela Pediu para me Vim na igreja universal Junto com ela E aí eu Igreja universal Para mim Na minha mente Vinha o que Igreja de crente Eu falei Olha Se eles começarem A gritar lá Eu não vou mais Não vou lá com você E assim um dia Eu cheguei aqui Na igreja universal Numa terça-feira à tarde Me chamou a atenção Porque os encostos Que eu servia Eles estavam De uma forma Diferente aqui Eles estavam No altar Se comportando De uma maneira Diferente E como que eu sabia Que era eles Eu sabia Porque eu convivia Com eles Eu servia eles Em outro local E eu fui frequentando E fui entendendo Que aqueles que diziam Que era meu pai Que era minha mãe Na casa de encosto Eles não eram Eles destruíram O meu casamento Eles destruíram A minha família Eles me colocaram No vício Eles me colocaram Na rua Porque eu vivia Na noite E eu abri os olhos Saiu uma venda A mãe dessa minha amiga Veio junto Com nós duas E eu olhei assim Num canto assim Da parede E vi as obreiras E eu falei assim Nossa Se eu frequentasse Essa igreja Eu queria ser Uma dessas mulheres E a mãe dela Falou Ale Não fala isso Você não tem condição De ser essas mulheres Nunca você vai ser Nenhuma dessas mulheres Porque para ser Uma dessas mulheres Você tem que renunciar Ao mundo E você não consegue Ale Você não consegue Você gosta muito Do mundo E aí eu me aprofundei Tá E eu segui em frente Sozinha na fé Fiquei Permaneci E aí eu ouvi falar Que tinha que Orar de madrugada Eu passei a orar De madrugada Toda vigília Eu ia Toda vigília Eu ia Porque eu queria Ter o que eles tinham O que aqueles pastores E aquelas mulheres Esposas tinham Aquelas obreiras tinham Eu queria ter Porque eu sabia Que a minha vida Ia mudar Aquele vazio Que eu tinha Ia acabar E aí um dia Numa quarta-feira Eu recebi O que eu tanto esperava Espírito Santo Eu fui batizada Com o Espírito Santo O bem mais precioso Que eu nunca imaginei Que existiria Algo tão precioso É muito além É muito além Do que pai Mãe Filho Neto Esse amor É um amor incondicional É o que eu digo O adorar O adorar É somente ele Eu só adoro ao Senhor E a minha vida E a minha vida Tudo mudou Tudo foi preenchido Hoje eu não tenho Mais vazio Hoje eu não preciso Mais de momentos Mais de brilho Do mundo Hoje eu tenho Um Espírito Santo Eu tenho A minha salvação E eu sou uma pessoa Totalmente diferente Uma vida Totalmente Transformada E isso Eu vou lutar Até o fim Meu nome é Renato Tenho 43 anos Sou empresário Quando eu Cheguei na igreja Eu já havia sido Minha mãe já estava aqui Já há uns sete anos Para já vir Me convidar várias vezes Até algumas vezes Eu vim Mas para agradar ela Não foi Não foi por mim Assim Eu achava que a igreja Era para pessoas Fracas Que precisavam De uma ajuda De um ânimo De uma injeção Para eu achar Que eu conquistava Com a força do meu braço Tentei Só quebrei a cara Não Consegui começar Um negócio Não terminava Com a vida sentimental Destruída Com a vida financeira Destruída Todas as áreas Da minha vida Que eu achava Que conseguia Só derrota E um vazio enorme Dentro Um buraco Tremendo Que não tinha O que preenchia Até que um dia Eu pensei Vou lá nessa igreja Para ver se muda Tantos testemunhos A minha mãe mudou E foi Foi muito maravilhoso O pastor Chamou na frente Do altar Quem queria entregar Sua vida Para Deus Eu me lembro Eu me lembro Que eu fui Aos prantos Chorava muito 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 Chegando com a vida Daquele jeito Como Deus Ia querer uma vida Daquele jeito E ele me aceitou E ele me aceitou E transformou Mudou Tudo Hoje eu tenho A minha vida completa Tenho lutas Dificuldades Mas a gente tem a certeza Que vence todas elas Hoje eu sou um Marido Um pai Um avô Tenho uma felicidade Familiar Sentimental E tudo O mais importante É a certeza Da minha salvação Eu sei que Quando eu morrer Independente do que Estiver acontecendo No mundo Eu vou ser salvo Eu faço o que for preciso Para manter a minha salvação Não há nada mais importante Nesse mundo Do que o Espírito Santo Na minha vida Pela primeira vez Na história Dos 40 anos Da Universal A semana Da imposição De mãos Estamos vivendo Dias gloriosos De grandes bênçãos Na sua vida Bispos Pastores Obreiros E servos Do Senhor Do Brasil E do mundo inteiro Tiveram as mãos Consagradas Pelo Bispo Macedo Oh, sejam benditas Estas mãos Seja Como a luz Nas trevas Oh, meu Pai Que todo o povo Que todo o povo Onde houver uma alma Estas mãos Alcance Meu Pai Segunda-feira Dia 7 Vamos impor as mãos Determinando Que haja luz E prosperidade Na sua vida Terça-feira Dia 8 A imposição De mãos Para a cura Divina Quarta-feira Dia 9 Para o renovo E avivamento Do Espírito Santo Quinta-feira Dia 10 Para a transformação Na vida amorosa E na família Sexta-feira Sexta-feira Dia 11 Vamos impor as mãos E determinar E determinar a libertação Total Sábado Dia 12 Vamos impor as mãos Sobre você E determinar O impossível E domingo Dia 13 O grande dia O dia que iremos Entrar em aliança Com o sumo sacerdote Que é o Senhor Jesus Oferecendo-lhe a nossa Fidelidade E recebendo a bênção sacerdotal Vamos participar Dos elementos sagrados O pão e o vinho E receber a natureza divina E a vida Que vem de Deus Semana Da imposição de mãos Do dia 6 Ao dia 13 de agosto No Templo de Salomão Ou em uma universal Muito bem gente Muito obrigado Pela sua audiência Pela sua participação Que Deus abençoe a todos Abundantemente No nome do Senhor Jesus Amanhã Nós estaremos de volta Aqui Neste horário Nesta emissora Sempre com a palavra De fé De esperança Para aqueles Que tem sede De fome e de justiça Deus abençoe E não se esqueçam Não se esqueçam Segunda-feira que vem Começamos o jejum de Daniel Deus abençoe Em nome do Senhor Jesus Dormindo no meu leito Em sonho encantador Um dia eu vi Jerusalém E o Templo do Senhor Ouvi cantar crianças E em meio ao seu cantar Rompeu a voz dos anjos No céu a proclamar Rompeu a voz dos anjos No céu a proclamar Jerusalém Jerusalém Santa e a santa Vem Hosana Na vantoura Hosana Vosso Vem Então o sonho se alterou Não mais o som feliz Ouvia das hosanas Dos coros infantis O ar entorto se esfriou Do sol faltava luz E no alto e tosco monte Vim O vulto de uma cruz E no alto e tosco monte O vulto de uma cruz Jerusalém Jerusalém Cantai a santa Vem Hosana Nas alturas Hosana O vosso Vem Ainda sem Nasci o voo Surtia em resplendor A divina Alcidade Morada Do Senhor A lua Não brilhava Luz Nem sol Nascia lá Mas só Fugia A luz De Deus Munura Em seu Brilhar E todos Que Queriam Sim Podiam A entrar Na Muito Feliz Jerusalém Que Nunca Passará Na Muito Feliz Jerusalém Que Nunca Passará Jerusalém 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 Cantai a santa Crém Hosana Nas alturas Hosana O vosso Hei Hosana Nas alturas Heis Hosana Vosso Hei Legenda Adriana Zanotto